Essa boca é linda, tua boca é linda Maracaibo Essa boca é linda, tua boca é linda Essa boca é linda, tua boca é linda Essa boca é linda, tua boca é linda Essa boca é linda Essa boca é linda, tua boca é linda Essa boca é linda, tua boca é linda Maracaibo Balabalacuda Zimabalanuda Zimba, le machine pistol Zimba, le mitragliere Era una copertura Facendo il traffico darmi con Cuba Innamorata Zimba, di Miguel Ma Miguel non c'era E la cordillera della fina sera Maracaibo 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 Si, ma c'era Pedro Con la verde luna La bracciava sulle casse Sulle casse di nitroglicerina Tornò Miguel, tornò La vide in pallidi Il cuore suo tremò Quattro colpi di pistola Le sparò Maracaibo 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 Tua boca é linda Maracaibo Maracaibo Essa boca é linda, tua boca é linda Essa boca é linda Essa boca é linda